Na tarde de um domingo, eu olhava ela de longe, na ribanceira, sorrindo pra mim. A gente quer entender uma pessoa e tudo o que encontra é o silêncio. Ele cansou de dormir com ele, foi? Ou ele cansou de dormir com você? Descobri que meu destino é amar pra sempre uma mulher que me revirou pelo avesso. Arrancou minha cabeça, me deixou sem razão. Deixa de tanto passar, vou te atormentando. Eu sonhei com a tua mulher encantada. A mulher vai ser tua. O que você fez com ela? Ela não é de ninguém. Tu não pode ter tudo. Eu vou ficar aqui, você tem que ir embora. Eu quero uma mulher que é só minha. Na casa dela! Será que toda vez que eu penso nela, ela também pensa em mim? No mesmo instante? Na mesma hora? Do mesmo jeito? Eu sabia que você vinha. tym roommate A única hora que eu penso é o meu dos céus! O que é isso?